Ah, vou tentar mais um dia. Não é o que passamos amanhã. Já me doem os dedos. Quem estava a perceber? Ah, isso podemos passar para a frente. Não está muito rápido nas suas costas, não é? Não está muito rápido nas suas costas, não é? Pronto e esperando. Eu queria que os pontos fracos fossem os que estão brancos. Não está muito rápido nas suas costas, não é? Foda-se, eu estou a disparar com a rasca deste dedo. Pronto, se não der para passar hoje, passamos amanhã. Isto era inevitável, mas pronto. Não, não é? Não, não é? Você vai conseguir isso na próxima vez. Mete vida, meu! Mete vida! Ah, está a ser bruto. O primeiro passo é tirar ali. O primeiro passo é tirar ali. Não! ahrul... É que foi desperdiçado a minha parte Eu desço Quando ele está longe, utiliza a arma Estamos de ponto fraco Ponto fraco até acho que é a perna É que ele está ali a barulhar Acho que é perna Não tem nada 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 Eu tenho que acertar na outra pata Não tem nada Não, 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 não Tente 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 Sentir Fazer Paso Util Opa, isso é um merda. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Opa, isso é um merda. Acho quase a morrer, rapaz. Foda-se, morreste de caramba. Foda-se, que é a rasca dos dedos. Se todos vocês forem assim, não está mal. Foda-se, morreste de caramba. Foda-se, morreste. Foda-se, morreste de caramba. É a terceira vez. Foda-se, morreste de caramba. Foda-se, morreste.